Goiás na frente, são mais de nove bilhões de reais, sem melhoria na saúde, investimento na ciência, construção de hospitais, habitação, muito mais, Goiás na frente, só pra Universidade Estadual de Goiás são vinte e um milhões e meio. Esse dinheiro vai ser investido em obras de infraestrutura da OEG, laboratórios e equipamentos necessários para garantir excelência nas atividades de ensino, em pesquisa e extensão. Programa de Utilidade Pública do Governo de Goiás. Estado inovador.